O nome dela Tem seus caprichos, mas é tudo para mim Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder O nome dela tem somente quatro letras É carinhosa, é divina e é mulher Tem seus caprichos, mas é tudo para mim Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder Ela vive ajoelhada aos pés da Virgem Maria Pertinho da Virgem Santa Ela fica a noite e dia, é como orvalho do céu É um ser de alma pura, rainha da primavera E deusa da formuzura Ela vive ajoelhada aos pés da Virgem Maria Pertinho da Virgem Santa Ela fica a noite e dia, é como orvalho do céu É um ser de alma pura, rainha da primavera E deusa da formuzura O nome dela tem somente quatro letras É carinhosa, é divina e é mulher Tem seus caprichos, mas é tudo para mim Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder O nome dela tem somente quatro letras É carinhosa, é divina e é mulher Tem seus caprichos, mas é tudo para mim Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder Ela é dona de um jardim, oi, adivinhe quem puder